Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tec, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Robson Costa. O jogo SCP Circuit Laboratory é um terror multiplayer desenvolvido pela Northwood Studios em 2017 e está grátis na Steam. Confiram! SCP Circuit Laboratory é um jogo de terror multijogador baseado no universo da Fundação SCP, uma organização que contém e estuda anomalias paranormais. Nele assumimos o papel de diferentes classes, como o pessoal da Fundação, agentes de contenção, entidades anômalas ou rebeldes da insurgência do caos. O objetivo depende da classe que escolher, mas geralmente envolve escapar ou controlar a instalação em que ocorreu uma falha de contenção. Nas profundezas da Fundação SCP, durante uma quebra de contenção, muitas das anomalias contornaram a segurança e escaparam de suas câmaras, sem intenções pacíficas. Torne-se parte do pessoal do sítio, um agente de recontenção ou uma entidade anômala e lute para assumir o controle. Mais informações no link da descrição ou na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui, deixe aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!